Ontem o doutor Walt Larimore compartilhou conosco em nosso devocional a respeito da obesidade, falando disso, queremos continuar olhando para o aspecto físico de nossa saúde e como podemos desenvolver um estilo de vida saudável. Muito obrigado Walt e vamos continuar de onde paramos ontem falando sobre a obesidade e você parou falando de descanso. Com famílias jovens, descobri que isso é algo muito difícil. Um homem vai trabalhar, tem uma família, tem crianças, acorda no meio da noite, como é que ele descansa e descansa apropriadamente? Bem, com as crianças pode ser um problema muito grande, mas existe algo que atrapalha a unidade da família, refeições e descanso mais do que qualquer outra coisa. É aquele monstro da tela, a televisão, os videogames, os iPads, os celulares, as telas ocupam grandes tempos. De fato, a Fundação Kaiser liberou um estudo mostrando que cada criança na América tem uma média de 10 horas por dia na frente da tela da mídia. Isso é muito. Isso também acaba afetando o exercício. Antes as crianças estavam sempre brincando. Eu cresci, estávamos sempre do lado de fora, criando nossas brincadeiras, tínhamos várias coisas do lado de fora, atividades, correndo, brincando e hoje estão na telinha. Não só isso, mas no trabalho. Como é que nós largamos isso? Isso é uma mudança de estilo de vida e nós falamos disso. Então, como você muda seu estilo de vida? Você tem que decidir que isso vai ser importante. A família vai ser mais importante do que a tela. Isso quer dizer desligar esses aparelhos. Talvez não seja totalmente desligar, mas comece aquele processo de eliminar, né? Entendendo que não há nenhum tempo de tela. Nenhum. Nenhum minuto que é saudável para a criança de dois anos de idade ao menos. E essas crianças acima de dois, não mais do que duas horas, sabe? Elimina o tempo de tela. Então, para uma família, desliga a televisão. Desfrute o tempo jantando juntos. Talvez até ter um fim de semana sem eletrônicos. Olha, desligue esta tela e você vai começar a conectar-se com relacionamentos familiares. Então, isso vai ser bom. Uma das coisas que eu tenho dificuldade, sinceramente, que eu descobri é que quando eu chego em casa depois de trabalhar o dia inteiro cansado, e eu não quero que minha mente funcione. Mas é muito fácil, né? Em vez de só assistir aquilo e ficar só no jornal, eu acabo assistindo televisão a tarde inteira. Então, o que você tem a dizer para um rapaz, e tem muitos rapazes, né, que devem estar na situação que eu estava. Nós mudamos algumas coisas, mas qual é o seu conselho? Bem, o DVR é uma boa tecnologia, porque você pode pular os comerciais, você assiste um programa de 30 minutos em 18 minutos com DVR, e também permite que você passe para frente, né, o que você vai ver como uma família, ou como um casal. Todas as opções que você tem, né, você pode diminuir aquilo e fazer o seu tempo e o tempo familiar mais uma prioridade. E isso aumenta o tempo e o menos tempo da tela para ser mais saudável. E algo que acabei de pensar é, o homem e a mulher podem sair para caminhar também. E é uma boa hora para esquecer tudo, né, e falar o que está no coração deles uns com os outros, com as crianças. Ou com os filhos também. Olha, a família vai falar daquele tempo de qualidade com os filhos que eles não lembram, aquele tempo com os filhos e com o seu esposo. Né, somente acontece com o tempo de quantidade. Você não pode programar, você não pode devolver, você tem que gastar tempo com isso. Olha, desliga a televisão, vai para o livro de Deuteronômio e gaste tempo ensinando seus filhos naquele tempo da manhã, tempo da noite e durante o dia. Eu acredito que o princípio é o mesmo que o princípio do alimento. Nós temos que mudar de alimento, né? Vou tirar os chips e começar a comer frutas. E é a mesma coisa, nós trocamos o tempo da televisão por tempo com a família, fazendo coisas juntos. Eu vou te contar uma curta história. Quando a Keire, a nossa filha mais velha, completou os seis anos, meu pai ligou porque estava preocupado, porque eu estava trabalhando muito e ele me disse Semi, parabéns. Eu disse, por quê? Ele disse, um terço da sua vida com ela acabou. Com uma criança de seis anos, um terço da sua vida com ela se foi. E olha, Deus convenceu meu coração que eu tinha que gastar tempo com ela. Então eu eliminei o tempo de trabalho, aumentei o meu tempo com as crianças, eu dei para a Keire meio dia. O Scott, meio dia. Era o tempo deles. Fiz menos dinheiro, né? Trouxe menos dinheiro, mas gastei mais tempo com eles. E a Keire, quando se tornou uma adulta, ela falou numa grande conferência, eu fui ver ela falar e falou assim, o meu pai me deu muitos presentes no Natal, aniversários e Páscoa e feriados. Eu não lembro muitos deles. Mas uma coisa que eu lembro é quando ele me deu o presente dele mesmo. Eu nunca vou esquecer aquilo. E eu espero que os nossos ouvintes lembrem desse princípio. Algo que quero te encorajar a fazer é olhar para a sua agenda, seu tempo e mudar de prioridades. Talvez essa seja a maior mudança que você vai investir o seu tempo em sua família. É um investimento na sua vida. É o maior investimento que você pode fazer.